e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo indicação agora do blog diego for fun zone que é um parceiro aí do meu canal aí há muitos anos já já tem anos já ele é parceiro e eu vou estar compartilhando aqui com vocês aqui o blog dele pessoal mesmo conhecer muita gente já conhece né vocês que vem bastante skins aí dos modos de dragon ball z muita gente até reedita né mas o verdadeiro criador do primeiro personagem de 15 do goku para gta sanders foi ele eu até utilizei não compartilhar também no meu blog diego for fun então esse daqui é um skin que ele fez também que é o cj hd uma versão dele 2016 que ele compartilhou no blog dele recentemente aí e agora quero demonstrar vocês só para vocês terem a noção da qualidade do trabalho que é feito pelo diego como vocês podem ver ó a mão isso aqui é apenas um skin não é o player né não vai substituir o cj original isso aqui é um skin você pode estar adicionando ao skin selector né no através do do skin ponto img lá dependendo de como você está lá né como você está lá né ou através do modo de loada onde eu substituí aqui por exemplo o personagem male aqui ó 01 somente para demonstrar tá vendo então ele é apenas um personagem você pode estar adicionando aí através do skin selector e observem a qualidade ó tá vendo detalhe nas texturas ó em alta definição podendo chegar dependendo do skin em até 2k 3k até 4k tem isso que depende depende de cada personagem que está criando aí tá você vê até a impressão digital dos dedos do cj aí olha só de tão grande que a riqueza de detalhes que ele faz para os personagens todos os skins deles são em alta definição definição todos muito bem trabalhado tá tem que mostrar todos os detalhes até o olho do cj aqui ó olha só esse olho em alta definição tem até os dentes ali a provavelmente o skin tem articulações 3d né olha só olha só olha o detalhe da orelha né tá bem realista né ó então bem rico em detalhes ó o cabelo crespo crespo ó cicatrizes é a versão do do cj de gta 5 né um pouco mais velho cicatrizes da vida aí né difícil que ele teve aí em sandras então todos os personagens assim ó a roupa os tênis tudo ó vou demonstrar só mais um aqui rapidamente ó tem um outro skin aqui ó que ele postou também ó este outro aqui também é dele ó um personagem aqui o norma né do seriado do que o walking dead olha também a riqueza de detalhes do personagem ó tem a bota dele aqui ó a roupa dele muito bem feita a estrutura 3d redondinha tá não tem nada quadriculado aqui ó tudo poligonal perfeito ó a mão texturas da mão texturas do cabelo da bota no chão ali a bota deixa eu sair e o rosto dele aqui ó olha só a barba bicha dele a barba o olho olha que perfeição ó parece que tá olhando pra você ó igualzinho riqueza de detalhes é muito grande a palma da mão dele também ó então vamos lá para o blog para vocês verem assim que você clicar no link aí na descrição você será direcionado para o blog aqui Diego for funzone também onde ele compartilha todos as conversões dele né para gta san andreas principalmente que são de todos os skins que ele vai convertendo tá entre os 15 também vai ter alguns clã mod né que eu já postei a quase todos deles tem só mais alguns que eu já vou estar postando aí também que são muito bons vai ter também alguns veículos que ele também converte e mapas também que nem por exemplo aquele mapa lá do dragon ball z do templo de camisama lá e também vai ter uns mapas de do mario kart tudo né as pistas de corrida tudo mais né então aqui na primeira página vocês estão aqui na primeira página tem aqui os as últimas postagens que ele fez né skin aqui da buma vai ter o cd que eu demonstrei a versão de gta 5 em hd e também o do norman aqui que havia demonstrado e por aí vai tem outros outros personagens de outros filmes de game of thrones e por aí vai o protagonista de gta 5 aqui também ó e aí eu vou deixar para vocês verem e bastante de dragon ball novos também olha aí personagem aqui sai amém aqui ó feminina né a nave que eu falei para substituída do batman olha só que bacana tudo em alta definição tá mas 15 só conforme vai postando você vai estar aqui nessa página aqui ó e aqui do lado esquerdo vai ter a relação ó pra você fazer a pesquisa relacionado tá se você quiser é skin aqui ó vai ter sobre 007 a longa que assassina escurid e assim por diante tal em ordem alfabética tem muita coisa ó cléomodis que eu já postei algumas aqui a maioria ó crisis deadpool deve mais pra e dragon ball z tem um monte também só de dragon ball z ó os gokus aqui ainda com novos uniforme aqui ó e novas transformações todas ó bardock também que as transformações novas ó tá vendo ó ele converte tudo ao vedita broly novo o tranqs também com as novas transformações ó tem tudo aqui ó e aí é só e seguindo até o goku black tá aqui também ó o goku do gt em todas as versões tá até o o aqui é vedita do time breaker aqui ó quiser continuar vendo as postagens só clicar aqui ó postagem mais antigas tá vai tá inglês aqui a maior parte do bloco se vocês quiserem traduzir vocês podem utilizar utiliza o google chrome então vai aparecer essa opção aqui ó não estou com a tecla do mouse aqui ó traduzir ó você pode estar traduzindo para também entender o que ele tá falando aí tá olha só pra facilitar pra vocês aí também nas pesquisas muito bacana não vai ter relacionado a vários jogos aqui ó vários e vários ó dragon ball falou falou de fire quire fatal frame um pacote de mulheres aqui ó femininos ó ele tem vários 15 mulheres final fantasy correção de mapas aqui ao fazer o salvo que eu acho que é para corrigir aqueles bugs acho que é dos cabelos e cílios dos skins que vê contra a luz transparente eu acho que é isso vocês dêem uma lida aí tá no skin gta 5 ralo liga da justiça é left for dead mafia 2 manhut mapas como eu disse ó que os mapas lá de do dragon ball z o templo do camisama os mapas do maricard aqui ó tem um monte vai descendo tem um monte de mapa de maricard outros mapas aqui de garagem tuning né cadê não estava da marvel marvel vs capcom max effect aqui metal girl e vamos ver os personagens bacana tudo em alta definição ele entendeu que eu ia dar um frio não me dali a de only votar o combate também a alguns delices aqui ó a case cage sub 0 feminina muito legal pacote acho que tem até o mapa do Dragon Ball Z dele também pelo fundo que dá pra ver Naruto Nu um monte de mulheres aqui né como vocês podem ver vocês podem estar fazendo download para adicionar no GTA outros que são variados vai indo tem muito Resident Evil Cavaleiros Esodíaco que eu já compartilhei Silent Hill skins variados Skyrim, Slapping Dog, Star Wars Street Fighter Tekken The Last of Us convertido diretamente do PS3 olha olha só a textura é exatamente a mesma de alta definição talvez seja até melhor vocês podem estar utilizando adicionando aí no skin select olha só olha só muito bacana Witcher Combine Raiden alguns tutoriais que ele ensina como modelar também fazer aqui ó exportações de mapas modelos aqui ó 3D utilizando o 3D Max ele até ensina o pessoal a aprender que é muito bom tem alguns veículos aqui que ele também converte ó então helicóptero jatos uma vanzinha aqui tá alguns vídeos armas também que ele converte uns pacotes de armas aqui ó olha só que bacana todas editadas vários pacotes de armas variadas Will Smith né tem o Will Smith aqui o personagem ó em Mib tem uma outra versão dele aqui ó o príncipe fresco de Belé então é do do Belé né o maluco no pedaço o do eu sou a lenda né tem esse Will Smith aqui ó as ele lembra um skin original do jogo GTA San Andreas que aparece muito em Las Las Venturas lá em Las Vegas um skin original do jogo mesmo ele tem um arroba assim dessa cor assim né o pessoal confundia ele muito com o Will Smith devido ao maluco no pedaço né o estilo de cabelo tudo corte mas a Rockstar colocou aquele skin lá em referência a um filme que é eu acho que é Donos da Rua o nome do filme deixa eu ver eu acho que eu já tinha até visto aqui ó Os Donos da Rua ó esse cara aqui ó esse é o filme ó filme Os Donos da Rua ó de 1991 GTA San Andreas foi lançado depois desse filme aqui em 2004 esse filme aqui GTA San Andreas foi praticamente quase que baseado nesse filme aqui lembra muito ó muitas coisas que tem nesse filme aqui lembra os personagens todos e olha aqui a roupa desse ator aqui que eu esqueci o nome desse ator ó temos aqui o acho que é esse aqui é o Ice Cube né que é o Smoke lá lembra muito o Smoke por exemplo só que o Smoke do GTA é gordo né esse aqui também é meio gordinho fortinho né o Cuba Golden e olha a roupa dele aqui amarela né com os braços vermelhos é o mesmo estilo o do GTA né a referência da Rockstar é para este filme aqui deste cara tá os veículos Low Rider aqui olha só aquele veículo lá acho que é o Savannah se eu não estiver enganado opa apertei errado né que tem as lanternas redondinho ó tem tudo mano vocês podem assistir o filme que o filme é em alta definição e é dublado ó quanta história aí desses dois aí bacana né esse daqui o Ice Cube é da vida mundana esse daqui quer ser um um rapaz da de vida mais sossegada né uma vida social né vocês assistem aí que vocês vão gostar tá então não é o Will Smith o Will Smith é outro vem depois mas ficou bacana também ó né e por aí vai o Will Smith ó o Wolf Stein o Erestling aqui também ó como está livre vamos ver o Schwarzenegger aqui o Exterminador olha só que bacana tem aqui o T-Roc pessoal pegue muito aqui olha só a mesma afeição da cara dele olha só que perfeição hein a tatuagem dele tudo ó o Diego Fowler Fan aí faz as convenções muito bem feito e outros aí lutadores ó tá vocês vão vendo aí tá e a Kusa também aqui ó do outro lado aqui vai vir por data né as postagens dele por data e como eu disse o blog é concentrado mais em skins aí o pessoal que gosta de skins aí pode tá fazendo uma pesquisa aqui que é muito bom aí ó beleza então galera ele tem aqui o link no YouTube dele ó vou deixar tudo aí na descrição pra vocês terem acesso fácil né que ele vai postando por exemplo aqui ó a nave aqui o UFO bacaninha tem um link direto ó nova um projetinho que ele estava fazendo que é muito bacana eu vou postar também a minha versão aí vou postar o vídeo dele aí essa no meu GTA né a minha versão do meu GTA porque o GTA dele ele usa aí o aniversário com DOF né então eu gosto de demonstrar o meu no meu né e por aí vai ó e aqui é deviar que é outro uma espécie de fórum né onde ele vai projetando olha só ele tá projetando se ele fizer esse pacote aqui dos Power Rangers ó e a melhor versão dos Power Rangers é essa daqui né Magic Morph Magic Morph Power Rangers ó os projetos dele aí ó personagens para GTA San Andreas aí né vocês podem estar visitando também e é isso aí galera beleza então se quiser só fazer o download aí facilmente tá só clicar no botão de download aqui por exemplo ó tá vendo as vezes quando você traduz o download acaba indo pra cima da foto aqui ó vocês olhem tá quando as vezes quando você vai traduzir o download acaba mudando o botão vem para aqui ó antes das fotos tá tem algumas postagens aqui que o link pode estar quebrados aí vocês comentem aí pra avisar ele que as vezes ele não sabe né comenta aí deixa um comentário né o pessoal também comenta vai deixar um comentário link quebrado ou as vezes não tem um link de download porque ainda não tá pronto o mod ele só tem só as fotos só demonstrando o projeto tá mas quiser fazer o download ó clica aqui no download você será direcionado para o GTAinside.com por exemplo né e aqui ó clica no download espera aqui ó esperou aí clica olha aqui embaixo já apareceu aqui ó e já era pode fechar a janelinha voltar não não confundir para não fechar voltar e pronto continuar fazendo o download e substituindo aí ou adicionando no skin select ou substituindo por pds vocês façam o que vocês quiserem beleza então galera então tem um skin bacana aqui que eu vou até fazer download dos esqueletos aqui que eu tava vendo ó deixa eu ver se aqui ó esses esqueletos legal olha só que bacana ó tem até os ovos dele aqui ó né olha aqui a outra versão ele de terno uma zoeira aí que o Diego falou que uma fez né e já vou até fazer download é só clicar no download direcionou download e download pronto aí ó já era beleza então galera então fui e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau.